O fogão, os talheres, os pratos, tem água potável, o gás, tem as churrasqueiras, geladeira ou frigobar, tem tudo. Tudo traz só o material mesmo. É quantos que é a diária? É 200 reais por dia, para 4 pessoas. 4 pessoas. Você pode usar essa estrutura aqui, a pessoa? Como é que é? A pessoa quiser usar a estrutura, pode usar. Pode usar toda a estrutura. Eu tenho também 4 caiacos disponíveis para usar. Tem alguns caiacos disponíveis. É 200 reais por pessoa, né? Isso. Não, para 4 pessoas. Para 4 pessoas. 4 pessoas. E pode usar o caiacos e pode usar a estrutura. Pode usar a estrutura toda. Churrasqueiras, o deck. O meu nome é seu? Paulo. Paulo. Paulo Arruda. Arruda? Você veio de onde? Sou de Varadares. Varadares. Como é que você descobriu aqui? Papai, a gente veio com um amigo conhecer um loja ali e gostamos muito da área aqui. Aí, depois vim para cá, definitivo. Você vem de onde? Vim de Varadares, de Minas. São quantos apartamentos ali? São 8 apartamentos. Certo. Mas quanto tempo você vai estar aqui? Você vai ficar pousada aqui? Aqui está com... Vai fazer 2 anos que eu cometei aqui, é? Naquela época que você esteve aqui, a gente estava começando. Então, beleza, então. O que eu... Vem não, a gente... O que eu... É de manhã? 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 Tchau.